São 11 horas e 4 minutinhos, estamos de volta com o programa da comunidade. Eu quero falar pra você um assunto muito legal, quero conversar com você sobre o Avancar. O Avancar é o cartão de antecipação salarial exclusivo para funcionários públicos da rede estadual e também para colaboradores de grandes empresas. Aqui do Amazonas, viu? Vários estabelecimentos pela cidade já aceitam o Avancar. E quando você usa o Avancar, você não paga juros, você só paga o que você realmente gastar. São 20% de antecipação salarial todos os meses e você que é beneficiado não precisa nem da aprovação de crédito. Olha só, em épocas de crise, isso é muito show, viu? Diversas redes credenciadas já aceitam o Avancar. Quer ver só? Dá uma olhadinha. Adorei, Hans! Ficou ótimo! Sabia que pra ficar mais bonita e melhorar o visual, você também pode contar com o Avancar no seu dia a dia? São diversas redes credenciadas que já aceitam o Avancar, até em salão de beleza. O Avancar é um cartão de antecipação salarial exclusivo para funcionários públicos e colaboradores de empresas privadas. E o melhor, você não paga juros. São 20% de salário antecipados todos os meses. Na hora de pagar, pague com o Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. São farmácias, supermercados, postos de gasolina e muitos outros que já fazem parte da rede credenciada. O Avancar permite inúmeras vantagens pra você, funcionário público ou privado, e você pode contar com uma vasta rede credenciada. E olha só, gente, atenção funcionário público. Olha só com quem que eu tô aqui. Um monte de menina bonita. Você que tá aí do outro lado, olha aí. Um monte de menina bonita. A Carol, Caroline, a Kathleen, a Renata, Josiane e todas elas hoje vão estar nos órgãos de saúde, né? Elas vão estar lá no Instituto da Criança, vão estar na Maternidade da Ziradal, Hospital e Pronto Socorro, Dr. João Lúcio Pereira Machado, Policlínica do Centro, que é a Policlínica Gilberto Mestrinho. E elas vão fazer as entregas dos cartões pros funcionários desses órgãos. Atenção funcionário público da Suzã, presta atenção que a gente vai trazer informações pra você e principalmente levar esse cartão show de bola que todos os meses antecipa 20% do seu salário. Já pensou que é isso? Todos os meses 20% do seu salário são antecipados. E aproveitando as entregas dos cartões, as meninas aqui também vão fazer brindes, né? É isso? Todo mundo vai fazer a entrega de brindes, vai entregar o cartão e vai fazer a entrega também de brindes. Porque a Avancar é assim, né? A Avancar, você tem muitas coisas pra ganhar, você ganha aí os seus 20% todos os meses antecipados e você não paga juros, você só vai pagar o que você realmente gastar. Então, fica ligado, quando você vir aí, lá nessas redes que eu acabei de dizer pra você, nas unidades de saúde do Estado, esses rostinhos bonitos, pode encostar porque ela vai te dar um super benefício, que é o Avancar com um brinde. Então, você aí que é servidor público, né? Que tá assistindo a gente agora, e que trabalha em qualquer um desses órgãos aí, basta entrar em contato com o Avancar pelos números 0800-046-4620 ou o número 3090-4852. Então tá aí, gente. Esse é o recado que eu tenho pra dar pra você, muito especial, com essas meninas lindas que estarão hoje nessas unidades de saúde da Suzã fazendo entrega do cartão Avancar e de brindes também. E aí a gente diz aquele final, né? Avancar com ele, você só tem a ganhar. Show! E elas estão treinadas, viu, gente? Esse treino delas aí já tava com elas, a gente não combinou não esse final, né? Quando a gente encontrou, quando eu encontrei com elas hoje, eu falei Oi, meninas! Ela, oi! Todo mundo junto! E aí agora você só tem a ganhar todo mundo junto. São 11 horas e 8 minutinhos. O que que vem pela frente, diretor? Olha só, a gente vai trazer informações. É um VTzinho, é, diretor? Olha só, a gente vai trazer notícias agora de Tefé. Ainda hoje, no programa da comunidade, a gente vai trazer notícias de Presidente Figueiredo, Paritins, e agora a gente vai falar de Tefé. Moradores de Tefé reclamam da feira da cidade, que parece que não tem infraestrutura, viu? Vamos ver aqui, coloca na tela. Tefé está localizada no centro comercial da cidade. Abriga agricultores que produzem e revendem os frutos, hortaliças e legumes. Mas o espaço é precário. Os feirantes estão há anos esperando uma reforma no local, o que prejudica a venda. Dona Geusilene trabalha há 13 anos na feira. Segundo ela, durante esse tempo, nunca houve uma reforma. O lugar que a gente trabalha aqui não é um lugar adequado. É aí, atrás dessas bancas aí, é um barranco, aí é perigoso criança cair, né? Aí, aqui não tem segurança, aqui nessa feira aqui. Agricultores que sofreram com a enchente foram encaminhados para um lugar improvisado, no centro da cidade. De acordo com a Prefeitura, o local deveria ser temporário, mas não é o que os feirantes dizem. Esse local foi improvisado. Enquanto a água baixasse e até a reforma da feira, nós íamos voltar. Por baixo da feira, vocês percebem que tem um buraco imenso. Se a gente for para lá, ele pode desabar. Aí a Defesa Civil interditou. Ou então eles iam procurar outro local para a gente trabalhar. Mas até agora, nem secretário, nem prefeito, deu mais notícia nenhuma. As condições do local são precárias. Estar um local específico para escorrer a água. Então, ali na frente, se você quiser ver, é cheio de muito lixo, muita chamixuga, fede. De manhã, parece um chiqueiro de boca. O odor, porque a água fica toda acumulada aqui, ó. Segundo a Vigilância Sanitária, o local não é adequado para receber os feirantes. Mas o que nós podemos observar hoje é que não tem as mínimas condições necessárias para funcionar. E nós da Vigilância Sanitária, nós estamos recebendo algumas denúncias em relação a isso. E nós vamos tomar providências. A Secretaria de Produção e Abastecimento do município, responsável pela retirada dos agricultores da feira municipal, está providenciando um local provisório para os feirantes, enquanto a reforma da feira é construída. Já vai começar a construção desse novo espaço. Agora, hoje, eu não posso precisar a data em si que ele começa a obra. Mas, pelo menos em um mês, eu acho que a gente faz essa transferência daquele povo todo dali para provisório, até que se construa um novo espaço moderno que está previsto ser construído. O projeto para a nova feira já está sendo desenvolvido a partir de uma emenda parlamentar do deputado federal Marcos Rota e do senador Eduardo Braga, com uma contrapartida da Prefeitura de Tefé. Já foi assinado, já foi empenhado esse valor. O projeto já está no Calha Norte, que foi justamente essa emenda foi pelo Calha Norte. Segundo a Prefeitura, os feirantes e os atravessadores vão ser encaminhados para um galpão provisório. Quando retornarem, todos vão para a nova feira com 284 boxes, um espaço amplo para todos os trabalhadores que precisam de condições melhores. Precisam de condições melhores e quem compra na feira, os clientes também precisam de condições adequadas. No mínimo, condições de higiene para poder vender produtos que vão para a nossa mesa, que vão virar alimento. A gente não pode ver uma feira dessa improvisada com água estragada, água sendo jorrada ali nas proximidades de frutas, verduras, de tudo isso que a gente compra com o maior cuidado para poder colocar dentro da nossa casa. O espaço definitivo deve ser entregue no início do segundo semestre deste ano, a partir de julho. Até lá, eles vão ter que providenciar um local adequado, mesmo que improvisado. É importante que se diga, mesmo que esse local seja um local improvisado, um local para ficar o pessoal que vende a verdura, todos esses produtores que estão aí trabalhando com verduras, legumes e frutas, todos eles precisam ficar em uma situação adequada. Situação adequada de venda e situação adequada de compra. A gente está falando também dos moradores de Tefé, não só do sistema econômico e dessas pessoas que vivem disso, para poder sustentar suas famílias, mas quem está comprando essas verduras, quem está comprando esses legumes, quem está fazendo compra nessas feiras. Então a gente precisa trazer o mínimo de condição. A maré não está para peste. O país inteiro, o Brasil inteiro, está no prejuízo por causa dessa crise econômica e a gente não pode fazer com que essas pessoas que vivem disso e que dependem dessa produção rural tenham prejuízo porque não tem um local adequado para se estabelecer. É importante que a prefeitura tome providências imediatas para realocá-los num lugar que sirva e que seja bom para eles, que tenha condições de higiene, que seja limpo, que seja organizado, mesmo que improvisado. Não é porque é improvisado que vai colocá-los em qualquer lugar, não. É importante que a gente diga isso aqui e é importante que a gente deixe isso aqui claro. Não é porque é improvisado que eles vão ficar em cima do lugar que pode desabar a qualquer momento, ou em cima de lixo, ou com água que não está sendo escoada corretamente. Tudo isso é preciso que a gente atente, que a gente fique esperto e fique ligado com relação a essa obrigação da prefeitura. Agora, a partir de julho, se Deus quiser e se tudo correr bem, já vai para uma feira organizada e própria, um lugar que já vai ser entregue em definitivo. São 11 horas e 14 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fique ligado. É isso aqui mesmo, diretor. Vamos para a denúncia da comunidade? A gente vai trazer denúncia da comunidade lá do bairro Monte Sião, na Zona Leste. Eles denunciam que uma ponte de madeira está prestes a cair. E essa já é a terceira ponte que desaba no local. Vamos esperar a quarta? Vamos esperar a quarta ponte de Zabá para ter perigo de vida para as pessoas? Para as pessoas correrem em risco de morrer num acidente desse? Vamos lá, né? Vamos embora se espertar aí, órgãos públicos, e vamos tomar providências imediatas nesses moradores, com relação a esses moradores. Vamos acompanhar aqui direitinho a matéria na tela? Coloca para mim. Segundo os moradores, esta é a terceira ponte de madeira que foi construída na comunidade, que fica no Monte Sião, Zona Leste da cidade. Por causa das chuvas, a ponte está prestes a cair. A dona Cícera tem uma filha especial que usa cadeira de rodas. Desde que o problema começou, ela não saiu mais de casa por medo de cair no rio. Olha, no momento, ninguém está passando. E a minha filha também não está usando justamente por causa da situação dela. Eu creio que estou com uns seis anos, cinco ou seis anos morando aqui. E depois que eu estou aqui, se não me engano, é a segunda, a terceira ponte. Eu acho que já vai para a quarta ponte, porque depois que eu estou aqui, já é a terceira ponte, que é consertado, né? E no momento a gente está assim, ilhado desse lado, né? Está com muitos dias que eu não vou nem para a igreja direito, justamente por causa dessa ponte. E todo mundo, apesar de não todo mundo se comparecer aqui, porque todos nós precisamos aqui dessa ponte. Tanto para ir para lá como para ir para cá, nós precisamos dessa ponte aqui, né? Mas aí, ainda não comparecer, mas eu creio que vai aparecer. E eu peço ajuda das autoridades, dos nossos representantes. Nós temos representantes aqui por nós, né? Somos pessoas que votamos no tempo da política. Aqui é lotado de pessoas, né? Todo mundo tem medo de vir para cá, mas no tempo da política eles não têm esse medo. Eles encaram a lama mesmo, encaram o sol e chega, né? Então eu peço ajuda do governador, do prefeito, das nossas autoridades mesmo, né? Eu tenho uma filha deficiente especial, ela precisa passar nessa ponte aqui com a cadeira dela também. Eu estou com um filho operado há 20 dias e ele não está usando essa ponte. É a maior bonocracia para ele ir para o médico. Já o Francisco passa pela ponte todos os dias para ir trabalhar. Com cuidado, ele ainda consegue passar levando uma caixa de salgados. Mas a preocupação dele é com as crianças. É, todo dia, né? Quando chove, é essa coisa aí, ó. Mandar o nosso prefeito, alguém, a autoridade, dar uma olhada aqui, né? Para o pessoal daqui, né? Só para mim, porque todo dia eu passo por aqui. Tem as crianças, né? Que, aliás, tem as crianças das aulas, né? Eu fico olhando assim, se sucar, quando uma criança dá aula para sair. E aí, que elas, eu acho que elas não sabem coisar, né? Mas, na hora da chuva, você passar uma criança, alguém só vai ver depois que morrer, alguma criança aí. E aí? Eu tenho até que falar para o pessoal aí, para eles se reunirem. Porque também, se fosse por meu reunião, eu dava um dinheiro. Porque eu passo por aqui, né? Sim. Reunião para ajudar aí. Ajudar, tentar ajeitar, né? Porque eu não sei quem foi que ajeitou isso. E de primeira, um pedaço de pó que tinha aqui. Agora não. Agora, ajeitaram, não sei quem foi que ajeitou. E até de falar para o pessoal aqui, que eu conheço pouco a gente. Para tentar ver o que a gente ia fazer aí. Se durante o dia já é perigoso, à noite, não há quem se arrisque a passar pelo local. Só de manhã, de tarde, meu. Porque eu vou comprar alguma coisa para minha mãe, né? Aí eu tenho que passar por aqui, meu. É porque é meio difícil, né? Passar nessa ponte aqui. Porque quando a gente passa assim, a gente tem medo de cair, né? Quando alaga, não tem condição de passar por aqui, né? Só por aqui mesmo que passa, não tem muito quanto para passar. Não, aqui não tem mais condição de andar nem de dia, nem de noite, nem hora nenhuma. Porque o mesmo perigo de se cair à noite, né? O mesmo perigo de se andar aí à noite, também o perigo de se andar de dia. A diferença é que não tem para piorar, não tem iluminação. É uma ponte que não tem iluminação. E aí as pessoas se arriscam porque podem pisar fora ali de uma madeira, do pedaço de madeira e acabar caindo aí nesse igarapé. É característica da nossa cidade, Manaus, é entrecortada por igarapés. Isso a gente não pode fugir, é essa realidade. A gente precisa se adequar às necessidades estruturais de cada cidade. E o nosso município, a capital Manaus, ela é assim. Agora não dá para a gente tratar essas pessoas sem essa dignidade. A gente viu a primeira moradora lá falando da filha que é cadeirante. Eu fico aqui me perguntando como que uma cadeirante consegue ter acessibilidade e, consequentemente, dignidade com uma ponte como essa. Não tem rampa, minha gente, é uma escada. Quer dizer, tem que pegar um monte de gente, sair carregando ela. Isso não é dignidade. Quando a gente fala aí daquela solidariedade que as pessoas carregam a cadeira, carregam a pessoa, tudo bem. A gente conta com a caridade das pessoas, conta com a solidariedade das pessoas, mas o cadeirante não tem que ser carregado. Ele não é obrigado a ser carregado, ele tem que dar conta do recado dele. Todo o estado, a cidade, o país, ele tem que ter locais acessíveis. O cadeirante, ele quer ele mesmo subir numa calçada, ele mesmo subir no ponto de ônibus, ele chegar a um local, um shopping da cidade, entrar no shopping sozinho. Isso é dignidade. É dar àquela pessoa todas as situações e todas as condições de se locomover. Ela não pode ficar esperando a boa vontade, contando com a boa vontade de ninguém. Porque vai que num dia ela encontra e esbarra com alguém que é espírito de porco e que não vai ajudá-lo. Como é que vai ficar essa pessoa? Vai ficar ilhada, parada numa esquina porque não achou ninguém para carregar a cadeira? Ah, pelo amor de Deus, a gente precisa entender que a acessibilidade de quem é cadeirante, de quem é deficiente, de quem está com problema de saúde, é questão de interesse público. É questão de uma cidade evoluída, uma cidade do século XXI, que já recebeu uma Copa do Mundo e agora vai receber Jogos das Olimpíadas. E aí a gente anoticia situações como essa aqui. Olha só que coisa feia. Olha só que situação, que falta de estrutura. A gente manteve contato com a Seminf, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e a Secretaria informou que um técnico do Distrito de Obras do Santa Etelvina, que atende aqui o local, vai lá verificar quais são as reais situações e o que é preciso para poder fazer a correção dessa ponte ou construir outra. Eu acho que devia se construir outra. Ou constrói outra ponte ou tira as pessoas daí e recoloca essas pessoas num lugar mais digno. O que não dá é para essas pessoas ficarem pedindo um direito delas. Essas pessoas estão pedindo um direito que é delas. Elas pagam impostos, elas pagam o IPTU, elas pagam o imposto sobre serviço, elas pagam todos os tipos de tributos que dão a elas esse direito. E por que eu falo IPTU? Eu não estou dizendo que quem paga o IPTU tem que morar numa casa asfaltada, não. Porque o imposto não é vinculado a nenhum serviço específico. O imposto é recolhido para o município, para o Estado e para a União, e é dividido de acordo com cotas que são previstas na nossa Constituição. A Constituição diz lá quanto que cada Estado, cada município vai gastar com educação, vai gastar com saúde. É determinado isso pela Constituição. Não fica ao bel prazer do administrador, não. Do gestor público, não. E lá também é previsto verba para infraestrutura, para trazer qualidade de vida, para trazer lazer, para trazer segurança para essas pessoas. E aqui não pode ser diferente. A gente espera que o mais rápido possível esse técnico da Semif vá até o local e já tome logo providências. Porque não adianta ficar só fiscalizando, olhando, medindo e não fazer nada. São 11 horas e 22 minutos. Você que está aí do outro lado pode ligar para a gente pelo 3307-3951-3307-3952. Onde está o Fred Rocha? A gente sempre pergunta aqui. O Fred Rocha está na Universidade Aberta para a Terceira Idade. Está lá agora e vai trazer informações para a gente sobre como é essa oportunidade para os idosos. Né, Fred? Bom dia. Pois é, Marcelo Asmar. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que estão ligados em mais uma edição do programa Agora. Nós falamos ao vivo aqui, direto, da Universidade Aberta, da Terceira Idade, o NAT, que fica localizado aqui no Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Isso porque a UNAT abriu hoje as inscrições para os cursos aí voltados para a terceira idade. São 2.500 vagas, cerca de 20 cursos. Aqui, pelo menos hoje, já foram feitas 400 inscrições. Essa sala que está aqui ao fundo é a sala da triagem, né? As pessoas, elas fazem aqui as inscrições e depois passam aqui pela sala da triagem, onde elas escolhem o curso que vão desenvolver. A gente vai, na próxima vez que nós falarmos aqui, mais uma vez, mostrar aí para quem está em casa acompanhando o programa Agora, quais são os outros locais onde você que está acompanhando o programa Agora vai poder fazer a sua inscrição. Isso porque, além aqui da UNAT, da sede, outros pontos aqui da capital estarão também aí disponíveis para você fazer a sua inscrição. Também vamos falar dos cursos que estão sendo disponibilizados. Como eu disse, são 20, vários cursos aí que prometem melhorar e muito aí a sua vida. Lembrando, é para as pessoas a partir de 50 anos de idade, essas pessoas, elas podem se inscrever. Também uma documentação necessária. O curso é gratuito, apenas aí, além da documentação, você precisa trazer um quilo de alimento não perecível. O curso, ele tem aí duração de três meses, né? Cada pessoa, ela pode se inscrever em dois cursos e aí fazer paralelamente as duas atividades. Aí você está vendo aí as imagens dos alimentos não perecíveis que foram, né, trazidos aqui para a sede da UNAT hoje pela manhã. Como eu disse, as inscrições, elas abriram hoje e vão até a próxima sexta-feira. Em cada dia da semana, as inscrições serão feitas em um local diferente aqui da capital. O motivo é deixar a atividade, deixar que a UNAT fique mais próxima ainda daquelas pessoas, né? Fazer com que não haja um deslocamento muito grande aí de uma pessoa que mora na zona leste, de repente, ter que vir para cá. Pois não é assim que funciona, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar aí às pessoas que moram em diversas zonas da cidade quais são os lugares mais próximos que elas vão poder procurar para fazer esses cursos. Daqui a pouco nós vamos voltar mais uma vez e conversar também com as pessoas que estão aqui pela manhã e que fizeram esses cursos. Portanto, você que está acompanhando o programa agora, não saia daí que daqui a pouco nós voltamos mais uma vez direto, vamos voltar mais uma vez direto aqui da zona oeste, aqui da capital. E antes disso, você vai ficar aí com uma dica da Marcia Lasmar. Diga adeus para a gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Gente, eu estava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente, até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o Imecap Redutor, resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu estou super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu? Imecap Redutor é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 26 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Ainda nesta edição, a gente vai trazer informações sobre o narcotraficante João Pinto Carioca, conhecido como João Branco. Ele foi transferido na madrugada de hoje para um presídio de segurança máxima no Paraná. É daqui a pouquinho. Não saia daí. Não saia daí.